Hoje eu tô recebendo a Aline Patrício aqui. A Aline já tá há o quê? 15 anos de defensoria. Vou fazer 20 anos agora, minha gente. 20 anos de defensoria. Não façam cálculos, pelo amor de Deus. E 15 anos com professora. Então, experiências mil você já teve por aí, né, gente? Por que eu tô falando isso? Porque você, quando vai procurar até um lugar pra se profissionalizar, você diz assim, ah, mas eu quero procurar um lugar onde uma pessoa raternou. E assim, a gente até... Eu até tava comentando ontem, né, porque a gente teve concurso da Polícia Penal, teve concurso do BNB, teve inapianos aí fazendo prova. Muita! E eu comentando o quanto que a experiência que a gente já adquiriu faz a diferença. Porque a gente sabe exatamente. Primeiro, né, a gente já teve naquele lugar. Eu já fui concurseira. Então, assim, a gente sabe as angústias, a gente sabe o que a pessoa precisa fazer na pré-prova. E também a experiência prática, né, de saber o que é que a banca vai cobrar, o que é mais importante. Você queria desde sempre defensoria pública? Não, não, isso que eu ia dizer. Porque, às vezes, o concurseiro, ele fica com aquela ideia fixa, né? Eu sou cearense, né, sou de Fortaleza, e eu queria ser do Ministério Público. Mas aí, na época que eu me formei, tinha uma limitação de que você só podia fazer concurso pra juiz e promotor com 25 anos. E eu passei com 21 anos. Aí eu disse, não, vou fazer o concurso da defensoria. E aí, depois, eu continuo estudando. Só que eu tava até comentando no intervalo os caminhos da vida, né? Então, eu me realizei como defensora. Amei o Piauí, né? Aqui conheci meu marido, meus filhos são piauienses. Então, a gente nunca sabe. Quando a gente começa a fazer concurso, a gente nunca sabe o que o futuro... O que o futuro reserva, né? Pois é, gente. E os concursos públicos oferecem estabilidade profissional. Mas também podem, sim, né? O que eu posso falar? Podem. Bora, seu Ed, meu Deus do céu! Como trazer muitas mudanças aí na vida dos candidatos. E um investimento de tempo e esforço que pode realmente valer a pena a longo prazo. E hoje a gente tá com ela, com a nossa querida defensora pública, Aline Patrício, pra trazer dicas pra você aí de casa sobre essa questão do concurso público. Você falou que esse final de semana teve da Polícia Penal, BNB... Teve Polícia Penal do Piauí, teve BNB, né? E em breve nós vamos ter outro concurso bancário, que é o da Caixa Econômica. É de tal aberto já pro concurso do TJ Maranhão. E o governador já anunciou aí que vem Polícia Civil do Piauí, que é um concurso muito esperado pra todos os cargos. Vem aí final desse ano, início de 2025. Aline, a gente vê que o número realmente é muito grande de pessoas que buscam essa estabilidade. E aí vem aquela pergunta, como começar? Bom, eu quero me tornar realmente um concurseiro. Como começar? Como você começou? Exatamente isso. Primeira coisa que eu falo é a decisão. Então, ser concurseiro não é algo que você possa eventualmente acordar e dizer, ô, vou ser concurseiro. Você tem que tornar isso aí um projeto de vida. Decidir estudar pra concurso. Por quê? São sacrifícios. Tem que ter uma rotina. Então, não pode ser algo que você estuda hoje, passa uma semana sem estudar. Então, eu sempre digo, optou por esse caminho, você quer ser concursado? Porque, na verdade, ninguém quer ser concurseiro. A gente quer ser concursado. Então, decidir é o primeiro passo. E o segundo passo é procurar especialistas que possam te ajudar. Porque hoje o universo de concursos é muito grande. E aí, às vezes, o aluno fica assim, conversou com um, ai, vou fazer esse concurso. Aí, virou aqui, já mudou de ideia, porque são muitas opções. E aí você tem que estar com foco e direcionamento. E isso é super importante, porque várias pessoas também, no meio dessa caminhada, vão dizer, poxa, mas tu tá fazendo isso aí, tá demorando tanto. Isso vai desmotivando, né, Aline? Com certeza. E assim, de ontem pra hoje, né, a gente sempre vive, como professora que prepara pra concurso, a gente vive os dois sentimentos. O ápice da felicidade de quem foi bem, mas também a tristeza de quem não foi bem. Então, assim, eu sempre gosto de dizer, e eu adorei ter vindo aqui depois de um dia que teve muitas provas, porque isso pode, né, tocar alguém, fazer sentido pra alguém. Com certeza. Porque eu passei em cinco concursos, mas antes de passar em cinco, eu perdi vários. Eu lembro que o primeiro concurso que eu fiz, eu saí achando que eu era semi-analfabeto. Meu Deus, nem me falhou, acho que é assim que eu vou me sentir se eu for fazer. Então, assim, e é uma roleta russa, é uma montanha russa de emoções. Então, assim, ontem eu tava conversando com um aluno que tinha ido muito bem na prova de Pernambuco e não foi bem ontem, e aí ele fica com a sensação que não tá evoluindo. Pronto, é importante. Não se sinta assim. Porque cada concurso tem uma história, e eu sempre gosto de dizer, tudo tem o tempo certo, no tempo de Deus a sua hora vai chegar. É só não desistir. Pronto, é isso que eu ia dizer. É não desistir, né, Aline? Ter foco realmente naquilo que você quer. Exatamente. Olha, nesses 15 anos a gente tem várias histórias de superação, né, de pessoas que... Eu tive um aluno que ele perdeu no TAF da PRF, né, ou seja, ele já tinha passado... Passado na prova. Na prova. E aí ele perdeu no TAF. E assim, ficou em depressão, mas eu digo, volta. Ele voltou e passou no concurso da PRF seguinte. Vou até mandar um abraço pra ele, que ele tá em Amar. Nossa, arrepiou. Pois é, e aí todo mundo ficou na torcida quando ele tava lá, que ele conseguiu a segunda vez. A filhinha dele já tinha nascido. O que eu quero dizer é que quando você conseguir, vai valer a pena. Toda essa parte aí, eu sempre digo, a dor é temporária, né, mas o sucesso é permanente. Você vai sentir aquela sensação de felicidade. Decidimos fazer um concurso público. É isso que eu quero. Como a gente começar? Como dar o primeiro start? Pronto, primeira coisa, definir uma área. Não precisa definir um cargo específico. Por exemplo, quero carreiras policiais. E aí tem uma gama de carreiras policiais, escrivão, polícia penal, agente. Então, se você decidir por esse caminho, já tem um grupo de disciplinas que são super importantes para as carreiras policiais. A minha, por exemplo, penal, processo penal. Ah, e quero área administrativa, área bancária. Aí já é outro foco. Matemática, conhecimentos bancários. Área fiscal também, né? A gente vai ter Cefaz, Piauí também, ano que vem. Então, se você optar por essas três coisas. Área da justiça, né? Área jurídica. Área policial. Área administrativa e fiscal. Escolher um desses blocos. E aí começar a fazer uma grade das matérias que são indispensáveis. Porque às vezes o aluno coloca, Ah, eu tenho que estudar 20? Tudo! Não, você faz o núcleo duro, que eu chamo. Escolhe as disciplinas que são mais importantes. E quando sai um edital, você afia o machado. Ou seja, dá uma olhada naquelas disciplinas que compõem o edital. Muita gente me perguntou, quando saiu, é a experiência, né? Muita gente me perguntou, quando saiu a Polícia Penal do Piauí, porque foram só dois meses entre o edital e a prova. Professora, dá tempo e a gente já teve um feedback. As pessoas não vai dar tempo. A gente já teve feedback de pessoas que seguiram o nosso planejamento nesses dois meses e que estão aí para o jogo. Acho que vão aí romper a nota de corte. Eita, gente, que massa! Adorei! Ai, gente, você tem que estar mais aqui com a gente, porque realmente é motivador. A gente adora falar sobre oportunidade. sobre essa virada de chave que, às vezes, muitas pessoas não acreditam. Mas tem muita gente que está numa profissão e quer mudar. Não é possível também? É possível. E eu sempre digo que o concurso, ele possibilita... Você não precisa ter padrinho, você não precisa ter... Você precisa de um esforço pessoal. E eu até digo, ah, mas não tenho recursos financeiros. Tem muito material gratuito. Internet, né? A internet tem muito material gratuito. Eu mesmo disponibilizei muito material para esse concurso. E eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo. Por quê? Muita gente me vê assim, ah, da defensora toda arrumada. Essa aí teve todas as oportunidades. Meu amigo, eu conto essa história para todo mundo. Meu nome é com Y e dois Ns. Eu vou te dar uma chance. Tu acha que eu nasci? Olha aí. Então, foi muito sacrifício. Na faculdade, eu chegava a pegar oito ônibus por dia. Porque Fortaleza era tudo muito longe. Tinha aquelas integrações. Mas eu tinha a determinação. Eu não desisti. E aí, eu sempre digo, ah, mas eu não sou o mais inteligente da turma. Então, se você, o concurso, ele não quer o mais inteligente. Ele quer o mais resiliente. Aquele que consegue aguentar a pancada e não desistir. E isso não é fácil, né? Aguentar a pancada é que é o negócio, né? É importante ter um acompanhamento multidisciplinar, Aline? Quem pode, quem gostaria, é importante? Com certeza, né? A pandemia, ela descortinou uma realidade de muitas pessoas com questões de problemas de saúde mental. Então, isso aí, a gente não pode. Eu sempre gosto de dizer, eu sou especialista em concurso? Sou. Mas, assim, se eu consigo, no atendimento, perceber que aquele aluno está precisando de uma ajuda médica, né? Porque tem que ter psicólogo, psiquiatra, se você está com crise de ansiedade. Então, e não ignorar esses sinais. Porque, às vezes, o povo pensa que é frescura, né? Ah, ontem, a gente teve casos até de pessoas que passaram muito mal com crise de ansiedade nos locais de prova. A gente teve essa notícia, né? Inclusive, de uma pessoa que teve que ir ao banheiro com emergência. Foi assim. Porque isso tudo é o psicológico. 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 Ah, tem que ser agora. Eu só tenho essa chance. Eu sempre gosto de dizer isso. Concurso é até passar. A gente teve casos de alunos que foram nossos alunos na turma da Polícia Civil passada, de 2018, que ficaram lá embaixo na lista e disseram, professora, vai demorar, vai demorar. E aí, quando eles foram chamados, eles já eram PRF, já tinham passado em outro. Em outro concurso. Então, isso é muito comum. O importante é, aconteceu essa prova ontem, eu não fui bem, você tem dois caminhos. Tem gente que diz, ah, isso não é pra mim. E tudo bem, se a pessoa entender que não é pra ela. Mas se você tira uns dias de luto, eu sempre digo, dá aquela recuperada no físico, no mental. Mas se você continuar, você já tá mais próximo. É aquela figurinha da pessoa que tá escada. Que tá cavando, né, Aline? Às vezes a pessoa tá pra chegar, aí diz, não consigo mais e volta. Se você continuar, você vai tá mais próximo do seu objetivo pro próximo concurso. Olha só, gente, muito bacana. E, tipo assim, acabei minha faculdade, tô formada, mas não tô feliz com o curso que eu me formei. Quero começar a estudar. Não importa a área, né, Aline? Não, e não importa a idade. Olha, a gente tá com exemplos de superação, né, lá no nosso curso de pessoas que já estavam, que se aposentaram. Olha! Se aposentaram. Eu já tô assim, imaginando, conhecendo esse povo, Aline, tô acreditando. Olha, a gente tem casos de pessoas que se aposentaram e depois já da aposentadoria optaram por voltar a estudar, né. A gente tem também o exame de ordem, estamos com o caso de um aluno agora que durante 35 anos foi policial e agora acabou de receber a carteira de advogado. Ou seja, vai iniciar uma nova carreira. Que legal, gente, eu quero contar histórias aqui. Hoje a gente recebe a Aline Patrícia, defensora pública, professora, né, e trazendo dicas aí também pra você de casa. Não desistir. Começar segunda-feira, você que tava aí cabisbaixo, achando que não poderia ser diferente, que não tinha mais nada a fazer. Pelo contrário, né, Aline? Olha, segunda é o dia oficial dos recomeços. Eu mesmo vou voltar pra minha dieta hoje, que a gente abandona. Eu também vou voltar pra academia. Mas tá difícil olhando pra esse bolo aqui de abacate. Mas a gente volta depois do Bom Demais, a gente pode comer bolo. Mas eu queria deixar um recado, porque eu sei o quanto é doloroso, né. Então, assim, eu sei que pessoas estão dizendo, ah, isso não é pra mim, eu não vou conseguir. E parece até a história, ah, isso aí, ela tá contando, isso é mais uma história. Não é, né, são coisas que a gente viveu. Então, o que eu posso dizer pra você é, vale a pena. Eu sempre digo, o concurso público mudou a minha vida e de toda a minha família. A minha irmã também é defensora, inspirada em mim. A minha outra irmã é médica, ou seja, a gente foi galgando a vida pelo estudo e vale a pena. E eu sempre digo isso. Conhecimento ninguém tira de você. Se você optar por estudar hoje e eventualmente não querer prosseguir, toda aquela bagagem fica. Tá contigo, né? Exatamente. Tá contigo. Então, gente, vamos lá. Quer mudar? Quer começar um novo propósito? Pode. Vai lá. Todo dia é dia. Mas segunda-feira é o dia oficial, né? Aline, muito obrigado por você estar aqui hoje trazendo dicas pra gente, né. Volta mais vezes. Seria ótimo você aqui também, realmente, trazendo dicas aí pro pessoal de casa. A gente pode até depois fazer pautas, assim. A gente pega uma pauta, vamos focar nisso aqui, né? Na saúde mental do concurseiro ou na otimização do tempo. Como fazer um cronograma que aí a gente explica direitinho. Nossa, e isso é importantíssimo, né? É importantíssimo. Tem que ter horário, tem que ter rotina, tem que ter hábito. E segunda-feira é o dia oficial, né? Que a gente falou. E 2024 é o maior ano da história dos concursos públicos. Ah, é, Aline? Vai ter muito concurso? A CNU, né? Que é o concurso nacional unificado. Próximo final de semana, mais de um milhão de inscritos. O maior concurso da história do Brasil. Meu Deus, é mesmo. E aí... É muita gente. Não vai dar pra você dar aquela desculpa do almoço de domingo pra aquela tia dizer Ah, não tá tendo concurso. Tá tendo sim. Tem oportunidade. Tá tendo concurso. E agarre essa chance, né? Siga em frente. Você que foi bem ontem na prova, já começa a correr porque tem o TAF. Você que não foi bem, já reprograma a rota porque hoje é o dia oficial dos recomeços. E Aline, esse que tem a gente, ah, é muita gente, tá no paro, vou desistir. Tem muita gente que faz isso, né? Ó, ontem foram 14 mil inscritos nesse concurso da Polícia Penal. Meu Deus. E aí o pessoal, pra 200 vagas com cadastro de reserva mais 200, né? 400 vagas, digamos assim. E aí a pessoa fica, ah, mas eu não vou conseguir. Já tive notícia de uma abstenção altíssima, né? Porque justamente nesse pensamento... É, porque tem gente que se inscreve e não vai fazer a prova. Então desses 14 aí, vamos dizer que 12 mil fizeram a prova. E vários não estavam se preparando focado pra esse concurso. Então a gente sempre diz, desse universo aí, de 5 a 10% efetivamente estão concorrendo. Firme ali, com possibilidades de conseguir. E você só precisa de uma vaga. Eu sempre dizia isso. Ah, mas tem muita gente, eu só preciso de uma vaga. E é a minha. E é a minha. Bora lá, eu sou dessa do pensamento positivo que eu jogo pro universo. Tem que pensar assim. E eu quero até aproveitar aqui a audiência do programa Bom Demais, porque ontem saiu o gabarito preliminar, né, desse concurso da Polícia Penal. Olha aí, gente. E a gente identificou, deve ter sido um erro de digitação, teve duas questões com erro de gabarito. Então eu já tô fazendo aqui um apelo, a gente já postou nas redes, pra Nucep retificar esse gabarito sem precisar a gente entrar. Porque eu tô fazendo o recurso, mas eu acho que foi um erro tão, tão... Pra felicidade dos concurseiros. Exato. Então assim, se a Nucep divulgar hoje um gabarito retificado, já ajuda bastante. Tô aproveitando aqui pra fazer esse apelo. Ótimo, Aline. Muito obrigada por você estar aqui hoje.